Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E vamos falar aqui de jogos que estão sumidos ou levemente sumidos, né? Não tem nada muito sólido ainda sobre eles Que eu acho que vai aparecer em breve Estamos chegando numa maré de eventos, teremos a Summer Game Fest, Xbox Showcase Enfim, vão ser vários eventos que a gente vai ter, o Soft Forward Então eu acho que alguns jogos que estão sumidos podem retornar aqui Ou simplesmente vamos ficar totalmente iludidos e não vai ter nada de novo E esses jogos vão continuar sumidos Mas vamos lá, nos palpites aqui da vida Jogos aí que sumiram e que podem aparecer em breve nos joguinhos Então, antes de mais nada, esqueça o like, se inscreve no canal Dá uma olhada lá na Bonox que a gente está com o cupom Hades Não se esqueça, tá? Que está dando ali 10% de desconto com limite de 10 reais para vocês Para você pegar seu giftzão ali, é por tempo limitado esse cupom Em breve já está acabando Então vai lá e vambora para o nosso vídeo Então, vamos começar aqui com o primeiro jogo Que é o Ark 2 O Ark 2 foi anunciado, foi o que? 2020? 2021? Faz um tempinho já que o Ark 2 foi anunciado Desde então a gente quase não tem notícia sobre o jogo A gente viu lá o teaser, era bacana Apareceu o Vin Diesel E eu estou com a sensação de que eles pagaram o Vin Diesel E faltou dinheiro para terminar o jogo Porque até agora a gente não tem quase nada sobre o Ark 2 O Ark é um jogo muito popular De sobrevivência com dinossauros ali E o 2 ali vai levar mais ainda o jogo Os fãs de Ark devem estar Levemente interessados para o jogo Acredito eu E ele tinha um teaser ali, cinemático Acho que ficou muito bonita por sinal Ficou bem legal com o Vin Diesel ali Foi muito louco a época que anunciaram isso Mas desde então o jogo está aí Esquecidaço, não aparece mais nada sobre ele Vamos ver se em breve Eu acho que já está começando a hora De ele voltar a aparecer Para mostrar alguma coisinha O gameplay falou Oi, estamos vivos aqui Temos aqui o State of Decay 3 Cara, eu não joguei nenhum State of Decay Mas eu vejo muita gente comentar sobre o State of Decay 3 Que foi anunciado Mas a gente não tem notícias sólidas sobre esse jogo Faz um tempinho ali relativo O State of Decay é um jogo de zumbis Mundo aberto com sobrevivência Ali tem seus fãs E é um jogo que tem o 3 já para sair na reta para lançamentos Mas por enquanto a gente não tem nada sobre Inclusive eu entrei até na página aqui do Youtube Do State of Decay 3 Do State of Decay E tinha coisas do State of Decay 2 O pessoal comentando E o 3? Cadê o 3? Quando vai mostrar? Até agora nada sumidaço aí Outro jogo Esse aqui não é tão sumido Mas eles me deram um gostinho De que eu quero ver mais Eu acho que está próximo de aparecer alguma coisa Que é o Fable Porque o Fable foi mostrado ano passado Não faz tanto tempo assim Mas foi uma cinemática Mostrou ali umas coisinhas outras Eu quero ver um pouquinho de gameplay desse jogo Eu estou muito curioso A Fable é uma franquia que tem ali coisas que eu gosto Tem coisas que eu não gosto tanto Mas eu estou bem curioso para esse novo Fable aqui Eu curti o estilo de humor dele O estilo do trailer Ficou muito bacana na minha opinião E eu estou muito curioso para ver como é que vai se apresentar Esse próximo projeto aí, né? Vamos ver como é que o Fable vai retornar Ele está sendo feito ali na End Eu acho que é do Forza, né? Então, assim, é um negócio bem diferente Estou muito ali curioso Eu gosto muito de RPGs medievais Então, o Fable está meio ali no meu radar Mas ele está levemente querendo dar aquela sumida já Espero que no Xbox dê uma resgatada Vamos mostrar uma coisinha aqui O Fable ainda está vivo aqui E ainda está para sair Nós temos aqui o Slitherhead Esse jogo aqui foi anunciado já também há alguns aninhos atrás E ele era... Muita gente estava comparando ele como se fosse Um sucessor de Silent Hill O cara que ia destronar o Silent Hill aí, né? Na época a gente não tinha ainda os anúncios do Silent Hill Se não me falha a memória O Slitherhead tem a vibe daquele terror mais, assim, alienígena Uma parada mais... Estilo ali, o Parasite Não sei se vocês estão assistindo a esse anime aí Que é bem legal, inclusive, recomendado Então ele tem a vibe meio desses bichão Assim, aparece uns bichos grotescos Com aquelas aparências bizonhas Meio míbe, meio de preto Eu achei muito curioso a proposta do jogo E eu quero ver mais sobre ele Está sumido, mas os desenvolvedores aí Já deram um parecer aí Que aparentemente em breve nós vamos ter algumas informações sobre Então estou levemente curioso Bem, um aqui que vira e mexe A gente comenta sobre ele É o Dokev Porque o Dokev, ele chama muita atenção Porque é um joguinho fofinho E muito bonito Pelo que a gente viu ali Só que o Dokev meio que Houve ali notícias falando de que ele Na verdade não existe Que ele foi um jogo feito meio que pra Pegar orçamentos ali Pro estúdio, né? Pra eles ganharem orçamento Só que eu acho que não Eu acho que não vai demorar muito Pro Dokev aparecer Porque eles mostraram O Crimson Desert Que era o jogo O jogo deles Que está pra vir Então eu acho que o Dokev Que é a membro desenvolvedora Ele pode vir aparecer aí em breve, né? Pode talvez não ser nesses eventos agora Pode ser mais pro final do ano Mas eu acho que esse ano Talvez a gente tenha algum anúncio do Dokev E eu estou bem curioso pra ver Porque esse jogo aqui Se ele for real Eu acho que ele vai ser um jogo muito bacana, né? Ele tem suas peculiaridades Ele tem suas coreanices Ele é bem coreaninho, né? Mas ele parece ser muito legal Divertido, né? E muitos mencionam ele até hoje E nós temos um outro jogo de terror De primeira pessoa Com vários monstros e criaturas Que é o E.O. Esse jogo aqui Ele chamou muita atenção Pelos seus gráficos Há três anos atrás Você olhava umas gameplays desse jogo Você vê que os gráficos São muito bonitos Muito detalhados Muito bem feitos Então, assim O jogo está bem bacana Ele promete ter essa atmosfera De terror Monstros Um jogo mais focado em narrativa De história ali, né? Então deve ser nessa vibe Meio Residentezão ali Então parece estar bem bacana Mas também já está sumidinho Ele já está com páginas Anúncios, etc Mas nada ali de fixo De Estamos aqui Vai sair tal data Está na hora De aparecer o Will aí Que é um outro jogo Muito legal Bem, o jogo aqui Que foi confirmado Pelos próprios designers Do jogo, né? Foi o Lollipop Chainsaw Repop Ele apareceu aqui No vídeo de jogos Que vão sair esse ano Porque ele está com data Confirmada para esse ano Mas tudo que a gente teve Foram algumas screenshots Sobre o jogo Alguns comentários Dos desenvolvedores do jogo E vamos ver agora, né? O Lollipop Chainsaw É um jogo ali Meio de hack and slash Que já há um tempo Que você joga Com uma líder de torcida Contra vários monstros Vários bichões E esse jogo aqui, né? Muitos gostam desse jogo aí Não sei porquê Ele ia ser um remake Mas aí, aparentemente Mudou para um remaster Ele, de fato, é um remaster E é um jogo Que também apareceu Um tempão e sumiu E, assim, é um jogo bacana, né? 360, eu lembro dele Era divertido Aqui eu vou colocar em 2 em 1 Porque são dois remakes Da mesma desenvolvedora Que é o Splinter Cell Remake Que está sumidinho E o Prince of Persia Remake Que também sumiu bastante, né, cara? O Prince of Persia Remake Ele foi ali Rebutado, né? Cancelado E refeito ali de novo Agora a Ubisoft Toronto Está se juntando Para fazer tanto O Splinter Cell Remake Quanto o Prince of Persia O Prince of Persia Está recebendo muitos jogos, né? Recebeu recentemente O Rogue Prince of Persia Recebeu lá no início do ano O Prince of Persia The Last Crown E agora A gente pode ter Todo o terreno Preparado para ver Um remake também Do Prince Mas o Splinter Cell É outro que pode aparecer aí Um jogo de espionagem Muito bom Com muitos fãs aí Esperando que a Ubisoft Mantenha hoje A originalidade do game Pelo menos Vamos torcer, né? Outro jogo É o Project Awakening Esse aqui Vira e mexe Aparece aqui No canal, né? Recentemente A gente até trouxe Uma notícia Sobre esse game Porque teve uma página Do Twitter Que aparentemente Era a página oficial Falando que em breve Teríamos notícia do jogo Só que descobriram Que era uma página falsa A página foi derrubada Mas nos relatórios Da empresa e tal O jogo continua Em desenvolvimento A gente teve Há um pouco tempo atrás É... Um pouco Bastante tempo atrás Mostragens do gráfico Do jogo Acho que foi com a NVIDIA Se não me lembra Então eu acho Que é um jogo Que tá começando A querer vir aparecer E eu acho Que não vai demorar muito Pra gente ter Alguma coisa a mais Além daquele teaser Lindo que a gente viu Eu já tomei Com o pé atrás Nesse jogo Porque eles mostraram É muito legal ali Mas esse tempo todo sumido Parece que Sei lá né Aquilo ali foi tudo Cinematic Nada daquilo ainda existia Era um conceito E acabou pegando né Eu tenho um pé atrás Um pouquinho com esse jogo Ao mesmo tempo Que eu tô bem curioso Pra ver o que vai ser E bem Eu acho que esse aqui É o jogo muito esperado Pelo pessoal Foi anunciado Foi falado sobre ele Mas ainda não temos Gameplay Nada conclusivo Nada ali Nossa Precisamos ver isso Nem que seja um Trailer Dragon Age Dread Wolf A continuação Do Dragon Age Inquisition Que saiu lá em 2014 Foi 2014 né Que inclusive Curiosidade O primeiro vídeo Do canal É Dragon Age Inquisition Cara Fala aí Tudo beleza Bem Eu tô aqui Com o Dragon Age Inquisition E eu vou mostrar Um jeito fácil De como conseguir dinheiro Minérios e ervas Então Olha isso Vai sair Aí o Dread Wolf Né Depois de tanto tempo O canal Vai fazer Vai fazer 10 anos Mano O canal já fez 10 anos Eu tenho que ver isso aqui Mano Tenho que dar uma olhada aqui Enfim Aí o jogo Ele é Muito bacana O Dragon Age Inquisition É um jogo muito bacana No caso E eu tô bem curioso Para ver o Dread Wolf Eu espero que seja legal Dragon Age Não tem muito erro Um jogo medieval Com muitas escolhas Personagens Que se pode escolher Se relacionar Fazer quests Muito legal O jogo estilo Da BioWare Aí Né Espero que seja Um jogo bem feito Né Que a BioWare Consiga assumir Bem esse título Aí Que eu estou muito Animado Para ele E bem Meus queridos Esse aqui é o vídeo Calma Calma Vou dar a menção honrosa Mas é porque Eu não aguento mais Eu não aguento mais Hollow Knight Silk Song Cara Hollow Knight Silk Song Cadê Desapareceu Eu não quero mais ver Gameplay de Silk Song Eu já vi o que eu tinha Que ver de Silk Song A gente quer data Quando que esse negócio sai Menção honrosa aí Porque eu sei que Todo mundo vai comentar De Silk Song É porque eu realmente Eu não aguento mais falar Sempre que eu falo Jogo esquecido e tal Silk Song tá lá Então eu falei Eu nunca ia repetir Mas eu vou comentar Porque eu sei que vocês Vão comentar aqui Então Silk Song Hollow Knight Sumidaço Vamos ver se aparece Esse negócio aí Que já estamos em credo E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo de abraço Um beijo de boa Até a próxima Tchau, tchau